Nessa vida sabemos de uma coisa, existem três tipos de obra, obra legendada, obra dublada e obra redublada. E geralmente o que leva uma obra a ser redublada é muito pelas questões de qualidade, né? Pode ser que talvez a época que ele esteja sido dublado foi uma época bem antiga, que a qualidade de áudio não era tão boa quanto a de hoje. E às vezes é mais por direito de... direito autoral mesmo, tá ligado? Porque na teoria é bem mais fácil redublar do que tentar comprar dublagem, né? E hoje eu vou trazer pra vocês cinco animes que já foram redublados. E mano, o quinto é o mais inacreditável, vocês não vão acreditar. E é isso, depois da intro, vamos lá. Vamos começar pelo anime que fez parte da infância de muitas pessoas da minha idade ou até mais velhas do que eu, né? O nosso querido Yu Yu Hakusho. Essa obra tem uma das, se não a melhor dublagem já feita, né? Dublagem brasileira. E muitas dublagens de hoje em dia se inspiram na dublagem que o Yu Hakusho teve. Porém, esse anime teve duas dublagens. Uma foi da falecida TV Manchete e a outra foi da Cartoon. E ela foi redublada muito por motivos de frases sem sentido, tá ligado? Fases desconexas com a cena do anime, qualidade de áudio e dubladores que infelizmente vieram a falecer. Eu vou botar um trechinho aí pra vocês, a dublagem da Manchete, a dublagem da Cartoon e vocês decidem qual é o melhor. Mavukan foi usado apenas duas vezes no passado. É a primeira vez que ele é usado contra o homem. Mavukan foi usado apenas duas vezes no passado. É a primeira vez que ele é usado contra o homem. Segundo o anime da lista, vamos falar aqui do nosso querido Uma Piece, ou para os mais íntimos, anime do Pirata que Estica. Pra quem tá assistindo pela Netflix pela primeira vez, né? E pra quem não sabe também, essa teve duas dublagens. A primeira foi daquela versão cagada da 4Kids, né? Que a 4Kids distribuiu para nós brasileiros. E o problema não era nem a dublagem em si, mas sim o anime. O anime veio completo, repleto de censuras. Frases alteradas, como... Ah, você vai morrer. Alterado por você, vai pro calabouço. Aquela parte que o Yasuo dá um tiro na testa do cara. Na versão da 4Kids, o Shanks fala assim... Ah, é um balas de festim. Ele vai acordar logo. Então, nesse caso, a dublagem não tava ruim. O que tava ruim era a versão americana. E, dessa vez, eles tão dublando direto, diretaço da versão japonesa. E, meus amigos, a dublagem tá maravilhosa. E tá com aquelas gírias que a gente gosta. Te benzo e te curo com bosta de burro. Sai, capeta! Sai, 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 sai! É a benção da cerejeira! Vai, cerejeira! A próxima troca de dublagem que nós vamos falar aqui, meus amigos, é do anime que superou minhas expectativas. É um anime que eu curti muito, assim, pra caramba. E eu estou falando do nosso querido Cowboy Bebop, né? E, bom, primeiro o estúdio a dublar foi a Funimation. A Funimation dublou Cowboy Bebop. Foi o que aconteceu. A Netflix deu uma de gaiada, né? Ela fez uma estratégia legal. Ah, vamos trocar... Vamos dublar o anime também. Só que vamos fazer o seguinte. Vamos trocar todo mundo e deixar só a voz dos protagonistas pra ninguém estranhar. E foi dito e feito. Nas duas versões, quem dubla o Spike é o Guilherme Briggs. Quem dubla o amigo do Spike, né? Que tem um braço biônico. É o nosso querido Mauro Ramos. E quem dubla a nossa querida... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Enfim, a terceira protagonista é a Miriam Fischer, né? Igualzinho nas duas versões. O que muda é o dublador das outras pessoas. E... Ah, qual que vale mais a pena assistir? Mano, pra falar a verdade, eu não notei tanta diferença. Ou seja, as duas estão boas. Então, vai do seu gosto aí. Vê um comparativo e vê qual você vai assistir. Bem, PD, eu descobri que seu nome é... Viviente Lana. Errou. Que droga! Errei de novo. Toma cuidado, tá bom? Então, vamos lá. VT, eu acho que o seu nome é... Viviente Lana. Errou, filho. Básica do caralho! Ah, que merda. Se cuida na viagem, Otto. E agora, vamos falar aqui do anime que é considerado bem cult, né? Um anime bem... Classe. Um anime de pessoas de classe. E eu estou falando do... Neon Genesis Evangelion. Ou Evangelico. A primeira versão dublada desse anime foi a versão feita pela Locomotion. E ela foi redublada anos mais tarde pela Animax. Só que, não parou por aí, a Netflix anunciou que ia colocar Evangelion, né? Ia incluir Evangelion... E já ia falar Evangelico. Iam incluir o Evangelion em seu rico catálogo, né? Rico catálogo. E aí, foi o que eles fizeram? Re-re-dublaram. Foi uma re-re-dublagem. Ou seja, Neon Genesis Evangelion tem três versões. Locomotion, Animax e a mais nova, que é a da Netflix. Ou seja, mano, é um self-service. Você se serve aí. E se você escolha qual que você vai assistir. E se lembra que eu ia falar que a última que eu ia citar no vídeo seria mais inacreditável, não é? E vai ser inacreditável. Você não vai acreditar. Então, vamos lá. Dragon Ball Batalha dos Deuses foi um filme meio que pra dar início à Saga Super, não é? Afinal, ele foi meio que o primeiro arco da Saga Super. Se bem que ele foi adaptado mais pra frente. Mas, enfim. Ele foi feito pela Unidub. E a sua dublagem foi feita especificamente pra três tipos de plataforma. TV, streaming e cinema. Só que aí que tá, porém. Vocês sabiam que o Goku já foi dublado por outra pessoa que não foi o Wendel Bezerra? Sim, o Wendel Bezerra não dublou o Goku na versão de DVD. Na versão de DVD, eles trocaram o Goku por outro dublador. Trocaram o Wendel por outro dublador. Compare aí e veja se ficou ruim ou bom. Essa aqui eu quero ver. Quero saber a opinião de vocês. Então, galera. Esse foi o vídeo. Dublagens animes que foram redublados. E, mano, tem muitos animes que foram redublados. Vai depender de vocês, né? Curti muito esse vídeo aqui. Eu faço a parte 2 com o maior prazer do mundo. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, curta aí, se inscreve e até mais. Fui.